Esse é mais um episódio que os padrinhos do CozinhaBá ajudaram a escolher. Quem quiser também apoiar o canal e ainda participar da escolha da nossa programação, eu vou deixar o link da nossa campanha de apadrinhamento na descrição do vídeo. Então hoje eu vou mostrar o passo a passo de um mousse de abacaxi, que além de super prático, é uma ótima sobremesa para o verão. Eu começo descascando e picando em cubos um abacaxi médio. Transfiro para uma panela, acrescento 500 ml de água, 2 colheres de sopa de açúcar demerara, misturo bem e deixo em fogo baixo por cerca de 20 minutos. Após, com a ajuda de uma peneira, separo o abacaxi do caldo e reservo. Espero o caldo amornar e diluo uma colher de sopa de gelatina incolor sem sabor. Aqui eu estou utilizando a gelatina incolor, sem sabor, mas outra opção seria o agar-agar do tipo cantem, que não deixa gosto residual. Transfiro a mistura para o liquidificador. Acrescento 4 copinhos de iogurte natural de 200 ml, que eu deixei dissorando num filtro de café por 12 horas na geladeira. Bato até espumar, o que leva de 1 a 2 minutos. Acrescento o abacaxi que estava reservado e bato rapidamente. Transfiro para um refratário e levo para a geladeira de 3 a 4 horas. Para deixar o mousse ainda mais apetitoso, eu vou servir com o abacaxi que eu cozinhei com um pouquinho de água durante 30 minutos. O mousse se conserva bem na geladeira e um pote bem fechado por até 5 dias. Os dindos vão receber como recompensa desse episódio a tabela nutricional da receita e o comparativo com outras receitas tradicionais de mousse. Ele é uma ótima sobremesa para levar na marmita. Aqui eu coloquei em potinhos pequenos, que facilita o transporte. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje eu fico por aqui. Até mais!